O que é a Secretaria do Meio Ambiente? É membro do partido, dirigente do partido, Eduardo Jorge, para a gente criar uma paz. Então lá tem que ser discutido a paz, as coisas alternativas, a permacultura. Olha, é um trabalho importantíssimo. E eu acho que sem paz não há desenvolvimento da sociedade, nem do indivíduo. Então acho que é o foco central. O foco central é a paz. E na saúde esportiva, hoje a sociedade está muito engraçada. Você pega o carro na garagem de manhã, vai trabalhar. Quando dá meio dia, ele vai e come aquela comida fast food, rapidinha, não muito saudável. Volta para trabalhar. E aí seis horas passa na academia para malhar. E aí anda, anda, anda. Aí pega o carro e volta para casa. E eu acho que nós precisamos simplificar. Devemos morar a mais ou menos uns dois quilômetros e meio, três do trabalho. E a pé. Eu estou defendendo isso direto. Eu sei que a bicicleta pode atingir tanto mais rapidez quanto mais, um exercício talvez mais completo. Mas andar é menos arriscado. Acho que foi um trauma muito grande esse executivo que morreu aí atropelado na bicicleta e tal. Mas vamos andar. Os perigos de quem anda ou é um assalto, se tiver, mas é difícil. Ninguém assalta um pedestre assim. Não está de carro, não está portando joia, está em roupa simples. Ou cachorro. Que, aliás, o Aloysio Raulino, que é um andador a pé, veterado, faz tudo a pé na cidade. O único trauma dele é cachorro. E também as entradas de carro nas garagens dos prédios, sobre as calçadas, mal sinalizadas. Ele acha que isso também traz muito prejuízo para o pedestre. Mas eu defendo isso. Vamos andar a pé. O exercício. Não é exercício só quem está na esteira. Aliás, o Sarney Filho quebrou costela andando numa esteira. Se desequilibrou e bateu no varão do lado, fraturou costela. Em vez de andar, vai para o congresso a pé, rapaz. A onda verde não é só do partido. Terminando a resposta, Valter. A onda verde é mundial. É uma necessidade de você mudar a organização da sociedade, reorganizar a produção, ter uma outra visão da vida. Essa que é a grande onda verde. E é de todos. Não é só do PV. É da sociedade.